Tá, e que coisa mais bonita você vai aprender a fazer agora, viu? A decorar móveis com a técnica de pátina, só que diferente, utilizando reagente pra textura. Quem ensina é uma craque nesse assunto, a designer Angela Ferraz. Oi, Angela, tudo bem? Tudo bem, Claudete. Tá muito bonitinha aí de vestido, parece que saiu de um filme, viu? Angela, você vai fazer essa banqueta que está aí ao seu lado, não é? Isso mesmo. Eu posso comprar essa banqueta pura em MDF, vende? Sim. A ideia inicial é você recuperar a sua mobília, né? Você pega aquela mobília velha, acabada. Aquele banquinho que já tá meio lascadinho, tá feinho. Olha só, essa cadeira é um exemplo clássico, olha só. Essa é antiga, hein? Super, super. Dá uma olhadinha nela, aqui talvez você tenha uma em casa, só que não assim, né? Não com pátina. E aqui ela ficou toda moderna, viu? Então, eu trouxe ela justamente pra ilustrar, porque ela tem oito anos, essa cadeira, que eu pintei. A que você pintou, porque ela deve ter muitos anos. Olha, acho que ela é bem mais velha que eu, eu tô achando. Ela é super antiga e eu dei uma repaginada nela e ficou super legal. Ficou linda. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É antiga, mas é boa, né? Porque a cadeira hoje em dia tá custando olho da cara e nada é madeira, não é madeira de verdade. Aquilo lá quebra com uma facilidade, não dura tanto. Agora, essas daqui, ó, é madeira mesmo aqui. Por isso que dura tanto. E essa banquetinha aí é o que você vai fazer. Isso mesmo, Claudete. Só que antes eu queria mostrar aqui pra vocês, aproveitar a tua cadeira pra sentar aqui. Olha só que bonitinha. Aqui é uma máquina de costura e a ideia é da Ângela. Ela tem uma gavetinha e é lógico, é pra guardar as linhas aí dentro, porque é uma imitação de máquina. Ficou linda, viu? Obrigada. Embaixo, uma penteadeira e a ideia é guardar as suas joias lá dentro, seus colares, né? E ali do lado, Ângela, perto de você? Sim, também é um porta-joias que você pode colocar anéis, pulseiras, colares. É claro que trouxemos, assim, algumas ideias exemplificando, né, a mobília. Mas você pode fazer com qualquer peça. Então, vamos mostrar aqui. Compre a banqueta de MDF. E aí, pra deixar ela com aquela cara? Bom, primeiramente, a gente vai simular uma madeira. Você pode tanto comprar um MDF, né, que é muito barato. Ou salvar o teu banquinho, a tua mesa, a tua cômodo, o que você quiser, com a mesma técnica. Verdade. Primeiro passo. Independente de ser MDF ou uma mobília já antiga, você tem que lixar a peça. Se ela for de verniz, eu tenho que tirar todo o verniz? Todo o verniz. Por quê? Se você aplicar as etapas, fazer as etapas, né, da aplicação, o que vai acontecer? Quando você aplicar o primeiro produto, que é a seladora pra madeira, a seladora pra madeira, o que vai acontecer? Ela vai repelir. Então, é como se jogasse água, vai, água e óleo. Repele. Então, tem que lixar. Sim, eu vou lixar toda a peça, todos os cantinhos e ela tem que ficar plenamente lisa. Tá. Que lixa é essa? Lixa pra madeira. Número? Número 180. Tá. Sempre usa assim. Sim. Desse lado, eu já apliquei uma seladora, só pra vocês verem como fica. O que é uma seladora? Existem várias marcas no mercado. Pede uma diluição, você tem que seguir conforme o recomendado. Você vai aplicar com uma trincha, né? Você vai trabalhar todos os cantinhos da peça. Só uma de mão basta? Seladora, sim. Uma de mão já é o suficiente. Você aplica todos os cantinhos da peça. Eu aconselho, Claudete, pelo odor, usar uma máscara muito forte. Então você vai aplicar em toda a peça, uma de mão e aguardar. Essa marca pede aguardar 15 minutos ao toque e 2 horas o tempo de cura. Nossa, eu não entendi. Pra você tocar na peça, 15 minutos. Tá. Agora, pra você fazer o próximo procedimento, 2 horas. Tá. Ok? Então, nós já fizemos o primeiro passo. Então já vamos tampar esse negócio. O cheiro é bem forte. Ninguém merece. Você vai usar ainda? Não. Não. Essa já. 2 horas depois. Sim. Voltando a mesma peça. Aqui eu já estou com a minha seladora pronta, seca. Certo? Vou usar o quê? O quê? O primer acrílico. O que é o primer? Lembra, Claudete, da última aula? Fala pra mim, Claudete. É do quadro, não é? Da parede que você faz, que ela faz em pequenos quadros. Esse vai tirar as imperfeições, não é? Da peça. Não? Não precisa mais de mim. Continue. Nossa, você me olhou com a cara e falei, será que eu falei tudo errado? Mas não é isso, não? Perfeito, perfeito. Eu vou utilizar o primer. Por que eu estou usando o primer? Eu gosto sempre de recuperar tanto mobília como material. Sobrou da minha textura, gente? Vamos usar. Vamos usar. Você pode usar o primer ou uma tinta, uma latex. Mas é bacana saber que essa técnica pode ser aplicada, né? E o material pode ser aplicado em outras técnicas. É verdade. Em outros materiais também, não só parede. Então, a dica dessa pintura. Não sei se consegue mostrar bem. Movimentar o pincel como se... Para criar os veios da madeira. Então, depois que você der a primeira de mão... Movimentar sempre... Aí não estamos vendo nada, não. Isso. Vou virar para cá. Aí acho que vai dar para ver. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela ficou como se fosse veiozinho da madeira. E que não tinha no MDF, né? Ela está criando esse efeito a partir do primer. Isso mesmo. Continuamos não vendo. Me desculpem, mas não estou vendo nada aqui. Agora estou vendo. É isso daqui que eu queria mostrar. Está vendo? Só que assim não vai dar para ela pintar, né, gente? Acho que a gente vai ter que posicionar melhor aí para conseguir mostrar. Porque é isso daqui, ó. É isso que vai dar a impressão de ser os veios da madeira, não é, Angela? Isso, isso. A gente vai criar esse efeito com o pincel. Primeira etapa é essa. Depois que nós pintamos toda a madeira, deixa secar de duas a quatro, daremos a segunda de mão, ok? A peça tem que ficar plenamente branca. E aqui em cima você faz a mesma coisa. Então você tem que fazer num sentido só, não é? Correto. Você vai ver agora que ela já trouxe um todo pintadinho. Isso. Olha só, eu acho que aqui mostra melhor. Tá. Olha os veios. A madeira anterior não tinha. Como era MDF. Se for uma madeira mesmo, tudo bem, já vai ter, né? Perfeito. O legal é sempre assim, pegar o movimento só do pincel e concluir toda a peça. Para conseguir o efeito. Ok. Bom, próximo passo. Utilizando uma lixa, aquela lixa, eu volto na pintura branca. Depois de quanto tempo eu posso fazer isso? De em torno de 48 horas. Por que a gente tem que respeitar os prazos? Quando se trata de madeira, ela pode amarelar. Então se eu burlar alguma etapa, o amarelamento vai aflorar na pintura. Então eu espero, secou a primeira, eu vou na segunda de mão. Então, lixo no mesmo movimento do pincel. Então se eu fiz movimento vertical, eu vou lixar também no mesmo movimento. Porque aí você vai acentuar, né? Isso. Mesmo movimento. Terminei de lixar, o que eu aconselho? Remover o pó, Claudete. Porque o pó, ele acaba o quê? Ele acaba impregnando no pincel. Então eu removo o pó com um pano suavemente úmido e deixo secar. Deixando secar. Próximo passo. Você se lembra do reagente? Sim, que você usa também. Então, Claudete. Na parede. Quer dizer, eu só não sabia que dava para fazer pátina com ele. Pois é, Claudete. O mesmo reagente que eu uso na parede... Que cor é essa que você está usando de reagente? Essa eu usei um gelo. A mesma cor que eu usei na parede, ou melhor, o mesmo produto que eu uso na parede, eu posso usar na madeira. É bárbaro, não é? Por quê? Eu gasto muito pouco material e eu faço muitas peças. E rápido, né? Muito. Mesmo movimento que eu apliquei o branco, o mesmo movimento... Sempre no mesmo sentido. Sim. Mesmo movimento da lixa. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma cômoda para um quarto infantil, toda coloridinha, eu posso usar reagentes de outras cores e fazer no mesmo processo? Pode. Eu gosto, eu já fiz alguns testes, eu gosto sempre da primeira etapa fazer uma cor neutra. Tá, a gente pode aplicar. Isso. Ou um palha, um gelo, uma cor neutra. Uhum. Ok? E eu vou pintar toda a peça com um único movimento. Vou aguardar em torno de... Normalmente na parede, quatro horas. Na peça, eu aconselho a guardar 24. Uhum. Porque a madeira pode influenciar. Então, terminei. Uhum. Aí, o reagente. Aqui eu já tenho a peça totalmente pronta. Aí, já tá pronta. Isso. Plenamente seca. E ficou com um ar perolado, assim, bonito. Isso. Olha só. Não é? Dá um ar peroladinho super bonito. Ok. Uhum. Eu vou usar... Claudete. Agora você vai fazer o envelhecimento. Isso. Agora eu vou dar o pulo do gato. Tá certo. É... Se você conversar com qualquer artista plástico, ele vai dizer que o melhor pincel é aquele velho. Uhum. E eu sou a favor. É mesmo? É. Quanto mais gasto, melhor. Então, o pincel, pelo menos pra mim, eu acho que pra esse tipo de acabamento, é fundamental que ele seja, assim, gasto, velho, porque eu vou conseguir criar melhor os detalhes. A minha ideia aqui, Claudete, é o quê? É fazer... Dar aquele efeito de pancadinha. Sabe aquele móvel que levou várias pancadinhas e foi... Você vê, né? O cabelo desconstruído, o móvel mal acabado. O bolo, sem a cobertura. Tá tudo moderno demais. Nossa! O que antes não era, ficou agora. Enquanto você faz esse efeito, só me explica o que você vai fazer, que eu quero fazer um convite aqui, que você fale sobre, tá? Pode começar. Então é o seguinte, eu vou sujar a pontinha do pincel. Só pontinha? Assim, praticamente nada. E a cor desse reagente, qual é? Esse eu usei o camurça. Camurça. Enquanto você passa aí, agora me fala da Burda Expo. A feira de corte e costura que vai acontecer em São Paulo, dias... Do dia 24 ao dia 27, agora de fevereiro. O que é a feira que você trouxe esse convite aqui pra gente? Será no Centro de Convenções São Luís. Aí na Paulista, né? Isso, em São Paulo. Essa feira é exclusiva, né? Pra... É voltado à costura, pra quem é designer de moda, pra quem gosta de cortar, costurar. É uma feira, assim, voltada a esse público. Tem muitas novidades, tem cursos relacionados e gratuitos no decorrer da feira. Muito legal. E... Desculpa! Eu fui convidada pela feira pra expor as minhas peças. Lembra do manequim? Lembro! Lindo que você fez. Então, vão ter várias peças dos meus manequins. Muito bacana. Distribuídos em pontos estratégicos da feira, os móveis que eu crio, que é um... É um voltado a um estilo provençal. Também estarão lá. Estarão lá. A gente ainda vai conhecer o trabalho da Angela Ferraz, visitando a feira no Centro de Convenções São Luís, de 24 a 27, agora de fevereiro, sempre das 11 às 19 horas, tá? Aproveita, você gosta de trabalhos manuais, do feito a mão, se você gosta de corte e costura, de moda. Perfeito! Aí você não tá pintando inteiro, você só tá dando umas borradinhas? Não, só umas borradinhas. Por quê? A gente tá dando o efeito de pele, envelhecido, antigo, né? Tá. Então, o que eu faço? Eu gosto de, suavemente, com o pincel deitado, você pega, seguindo o ritmo, encosta o pincel e desce. Dando o efeito, assim, sabe aquele sujo, antigo? Fica, assim, bem legal. E aí, ninguém mais vai saber que era o MDF. Não é outra cara? Não parece que era um MDF? Ou que era aquele seu móvel, né? Gente... Hoje em dia não dá pra jogar nada fora, não tem que recuperar tudo, meu Deus. E outra, não tem preço um trabalho que você faz à mão, não é? É. É super valioso. Depois que eu faço, que eu uso o camurso, eu gosto de trabalhar com dois tons de gel. Eu recuadro toda a peça, recuadro as quinas. O recuadro que eu falo é dar aquele arzinho de velho, as pancadinhas, né? Que o móvel vai sofrendo ao longo da vida. Então, depois que eu termino, eu venho com um tom mais acentuado. Esse é bem escuro. Marrom mesmo. Esse é um... Marronzão mesmo. Mesclo praticamente nada o pincel. Um pingo. Só que, nossa, você vai pintar e bordar. Só com isso. Olha só. E você vem nas quinas, delicadamente, e puxa. Isso não é trabalho, isso é uma terapia, Claudete. É, né? Deve ser, porque tem que ter controle, né? Leveza. Leveza. Mas sabe o que é... Conselho de uma professora minha, Jana Ness, ela fala assim, solta a mão, pega um papel antes, começa a rabiscar. Porque você tem que ter leveza pra quando você for fazer as quinas. Então, solta a mão primeiro, pega um papel, rabisca o papel pra depois... Poder... Isso. Aí você pode ir em pontos isolados. E aí, se deu errado, já... Vamos supor que deu errado. Não tive leveza nenhuma na mão. Tem salvação? Tem. Olha só. Vamos supor que esse... Embaixo de novo, olha. Vamos supor que... Esse de baixo? Vamos lá. Então vamos empurrar tudo pra lá, peraí. Vamos pra lá, tintinhas, pra gente ver. Aconteceu de borrar. Vamos virar um pouco? Eu venho com o pincel que eu usei de base e espalho. A ideia não era dar o ar de velho, então. Aqui, não gostei. Eu pulo. Passa por cima. Não tem problema. Não tem problema. Só espalhando. Se você olhar, observar a peça pronta, ela vai ter algumas características, assim, mas uns pontos mais escuros, outros não. Porque se errar... Que é o que fica bonito também, né? Pra dar esse envelhecido. Angela, vou te deixar aí um pouquinho, vou dar um recado e já volto, tá bom? Pra você dizer como terminamos essa nossa peça. E aí, Angela? Pra finalizar, os cantinhos, mescla de novo no camurça, a pontinha, praticamente nada de reagente, vai nas quinas. Quer dizer, não pode esquecer nenhum detalhe, né? Não. E aí você puxa. Você mescla os cantinhos e puxa o reagente. As pontas também é a mesma coisa. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Se for um óbvio que eu tenha em casa e que seja de madeira, ao invés de eu aplicar o marrom, eu não posso só passar a lixa porque aí vai aparecer o escurinho dela? Sim, mas assim, se você quer mudar, se ela já é escura e você quer mudar pra um claro, você tem que tirar todo o verniz. Todo. Sim. Todo o verniz e aplicar o branco e trabalhar as cores. Sim, e eu digo assim, depois de aplicar o branco, de tudo, ao invés de pôr o marrom, se eu passar uma lixa, vai aparecer a madeira original. Aí dá? Dá. Você pode lixar e mostra as quinas dela. Só dou uma lixadinha aqui, que esse é MDF, como a gente explicou. Se fosse madeira mesmo, dando uma lixadinha ia dar esse ar também. Só aí. Sim. Isso mesmo. Muito legal. Vamos ver ele aqui? Lá. Aliás, tá tão bonitinho esse vasinho. Onde é isso? Ah, é de casa. É muito fofo. Olha que coisinha mais bonitinha, com as flores. Muito bonitinha. Não deu um charme. E quem fala que é MDF, Claudete? Ninguém. Fala a verdade. Aí é que está, né, Angela? Porque você pode vender, fazer pra vender. E aí a margem de lucro é muito boa, não é? Sim. Ou você economiza fazendo os seus móveis, ou você, uma atividade. Uma atividade, lógico. Tem tantas oportunidades, né, Claudete? Começa fazendo o seu, olha aqui, tá vendo? Aquele escuridinho que a Angela mostrava pra gente, ó. Ele fica com esse ar de velhinho, né? E deixa eu te perguntar. Que essa pátina é envelhecida. Você gostou da mesinha, da penteadeira com espelho? Ah, gostei muito. Ela é sua, pentei pra você. Ah, obrigada, Angela. Muito obrigada. Tá tirando férias agora, não? Você vai pra Orlando quando? Vou pra Orlando, dia 19. Ah, tá quase chegando semana que vem, né? Então, vou curtir um pouco. Vai ficar quanto tempo? Vou ficar 15 dias. Não muito longe da gente, porque a Angela é participante ativa aqui do programa. Angela, você dá cursos? Então, Claudete, boa pergunta. Atendendo ao seu público, que é grande, fenomenal. No site da Texturicia, tem um link pra curso. Lá tem 12 passo a passo de texturização. E qual é? É o www.texturacea.com.br. Esse que vai aparecer. Tá aí no vídeo pra você, tá? Aí você pode... Então, quer dizer que pode fazer o curso em qualquer lugar? Sim. E de graça? Sim, pela internet. É fácil estar. E dá, olhando assim, passo a passo, dá, né? Você que fez? Então, dá. Ela é muito boa pra explicar. E você faz o curso, reforma as coisas em sua casa, muda a pintura da sua casa, daquela parede, lá você não aguenta, mas já pediu pro marido e ele não fez, né? Faça você, ele vai ficar com uma cara de tacho. Olha, eu vou te contar, viu? Não é, não? Endosa. Você fala, 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 não faz, você vai lá e faz. E mostra. Pra provar que você sabe. Anote o telefone da Ângela Ferraz, por favor. É 011 São Paulo, 2511 4611. Facinho, né? 2511 4611. Meu amor, uma boa viagem pra você, tá? Divirta-se. E volto logo, filhão. E volte logo. Por favor. E na feira, onde você conhece um pouco mais um trabalho diferente, muito bonito que a Ângela tem também, é Burda Expo, a feira de corte e costura, que a gente convida você a participar no Centro de Convenções São Luís. Ele fica ali, esquina da Paulista, com a Luiz Coelho, né? Todo mundo sabe onde é o São Luís lá. E você participa sempre, das 11 às 19 horas, de 24 a 27. Tá bom? Obrigada. Um beijo pra você.